Música 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 Vem pra cá Joga a mão pra cima Vem, 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 vem Tu tá Tu tá Tu tá no sul do chiquete Ei, tu tá Tu tá no sul do chiquete Tá chegando Vem pra cá Eu tô chegando Eu tô chegando Joga a mão Tudo tá Oh, joga a mão Sete Joga a mão pra cá Joga a mão pra cá Achei o meu passar do céu. Dona-na-na-na-na. Achei-na-na-na-na-na. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levanta a mão. Joga, 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 Joga Joga, Joga, Joga Joga, 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 Joga Joga, Joga, Joga Joga, Joga, Joga Joga, Joga